Olá, está começando mais um Horizonte Notícia Entrevista. Doenças erradicadas no Brasil e de que há vários anos a gente não tinha notícia, voltaram a rondar. Estamos falando do sarampo e da poliomelite, ou paralisia infantil, com casos suspeitos, registrados e até mortes recentes no Brasil. Um dos motivos, a baixa cobertura vacinal. É por isso que em agosto será realizada uma campanha para aplicar as doses contra sarampo e polio em crianças. A gente conversa mais sobre o tema no programa de hoje com a diretora de promoção à saúde e vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, doutora Lúcia Paixão. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Vamos falar dessas duas doenças aí, sarampo e polio. Eu acho que tem criança, adolescente aí que não tinha nem ouvido falar disso, né? É, com certeza, né? O sarampo, por exemplo, foi considerado controlado, erradicado do Brasil. O Brasil foi considerado livre do sarampo em 2016. E agora nós estamos aí com a casa arrombada novamente, né? Então, são doenças que estavam praticamente esquecidas, né? E agora volta a nos ameaçar. A polio já há mais anos, né? Através de campanhas de vacina frequentes, com aplicação indiscriminada da vacina, foi possível erradicá-la, né? Do país. A polio, houve um caso suspeito na Venezuela. No Brasil, na verdade, não existe ainda, né? Nenhum caso confirmado. Mas é uma doença de muita gravidade e como não estamos com coberturas vacinais, vamos dizer, confortáveis, né? Seguras, nós temos que voltar a abordar esse tema e fazer com que os pais levem as suas crianças para manter o cartão de vacina adequadamente, sob controle. Com certeza. A senhora falou dessa questão da Venezuela aí. A preocupação grande é por causa da migração constante que tem ali na região norte do país, né? Entre esses países ali. A Venezuela vivendo uma situação, né? Sociopolítica, econômica, que está, houve uma migração para o país. E como nós não tínhamos boas coberturas, nós tivemos a introdução, então, do sarampo, né? Nos estados do norte. E por que a gente não tinha uma boa cobertura? Caso tivéssemos, não estaríamos vivendo o que estamos vivendo no norte do país. E agora, casos também suspeitos e registrados aqui no entorno, inclusive, né? Rio São Paulo, tem casos no Rio Grande do Sul. Exato. E o grande desafio é a gente tem que melhorar a nossa cobertura para que a doença não retorne. Volta, voltamos a ficar protegidos. Belo Horizonte é o último caso registrado de transmissão na cidade, foi em 1997. Nossa, mãe. Né? Então, não, de forma alguma, queremos que essa doença volte para a nossa população. Fala um pouquinho da transmissão dessas doenças, né? O que elas provocam? O sarampo é uma transmissão respiratória, né? É um vírus, ele é muito transmissível, é muito contagioso. Ele manifesta-se com febre, exantema, sinais de um quadro respiratório agudo, né? Tosse, coriza, conjuntivite e a gravidade que ele imprime, ele é uma doença que ele baixa a resistência, em especial da criança e possibilita infecções bacterianas em cima desse quadro. E o que levava a uma complicação muito grande no período que a gente tinha essa doença na cidade, com as complicações, com pneumonia, com otites. E a gente perdia essas crianças, né? Morriam por essas complicações causadas pelo sarampo. Só voltar, senhora, falou de exantema, mas são aquelas manchinhas? As manchas no corpo, é. Em relação à polia, é uma doença de transmissão fecal-oral, né? Ela cursa com um quadro intestinal, né? Febril intestinal. E a gravidade dela é por causa da paralisia flácida. Gerações, né? Ficaram, muitas pessoas apresentaram. Não só nós tivemos óbito por essa doença, né? No mundo todo. E também pessoas que ficaram com a sequela em decorrência dessa doença. Como é que está a cobertura vacinal para essas duas doenças aqui em Belo Horizonte? Olha, o sarampo tem uma cobertura um pouco melhor. Para a primeira dose de sarampo, que é feita com um ano de idade, a cobertura é até em torno de 90%. A meta são 95%, né? Agora, em relação à segunda dose, essa cobertura cai. Ela vai para em torno de 80 e poucos por cento. O que nos preocupa, né? Porque para a criança estar adequadamente vacinada, ela precisa das duas doses. Em relação a polio, a vacina é aplicada três doses antes de um ano, é feito um reforço com um ano e outro reforço aos quatro anos. Quando você analisa nas crianças menores de um ano, a cobertura é um pouco melhor, também em torno de 90%. E à medida que você vai verificando a aplicação do reforço, essa cobertura tende a cair, tá? E, por exemplo, aos quatro anos, nós estamos com uma cobertura em torno de 70%, o que é muito baixa. Muito baixa. Agora, por que dessa queda da cobertura? Exatamente, uma coisa vai puxando a outra, assim, você para de ouvir falar da doença, ah, tá erradicada, não tem perigo, o pai relaxa um pouco. Eu acho que passa por aí. As pessoas acham que tá erradicada, então, que não tem que se preocupar. Existem filosofias sobre a questão de não vacinar, né? De ser mais natural, não vacinar. Mas acontece que tudo que nós conseguimos de avanço, do ponto de vista da saúde da criança, com redução de mortalidade infantil, nós devemos muito ao programa de imunização. Então, a partir do momento que você, as crianças ficam livres de doenças, que existem mecanismos de evitá-las, nós não podemos abrir mão disso. Com certeza. E é importante salientar que não se trata apenas da proteção do indivíduo, é a proteção da população em geral, inclusive daquela população que, por exemplo, não pode receber a vacina. Porque há restrições, né? Há restrições no caso da pessoa ter uma imunodeficiência ou estar em uso de um tratamento com imunossupressão. Então, essas pessoas, quando você alcança uma cobertura vacinal adequada, essas pessoas também estão protegidas. Ficam protegidas. Agora, vamos falar um pouquinho da campanha que vai ser agora em agosto, início de agosto. Ela é especificamente para crianças, doutora? É, a campanha inicia dia 6, vai até o dia 31 de agosto e ela é, sim, o público é a criança de 1 a 4 anos de idade. E vai, antes disso, está havendo uma mobilização já, né? Uma busca por essas crianças, a questão do cartão de vacina. É, diante dessa situação de baixa cobertura, foi definido, né? Para fazer uma intensificação, uma busca dessas crianças que estão com o cartão não em dia, né? Estão sem as doses que deveria ter tomado e essa ação já está iniciando agora, segunda-feira. Qual que é a expectativa da secretaria? Nós queremos alcançar a meta, né? A meta, 96%. O nosso objetivo é uma cobertura segura, né? De 95%. Doutora, eu queria que a senhora explicasse, porque a campanha voltada para a criança, a questão da dose inicial aí, são nos primeiros anos de vida, mas o adulto também pode ser vacinado, deve ser vacinado? Em que situações? É, no caso da pólio, não, né? A pólio, o adulto só deve receber a vacina se ele vai fazer uma viagem para uma região onde está havendo a circulação do vírus. Agora, em relação ao sarampo, o adulto deve estar vacinado e ele fica protegido através da utilização de uma vacina que o protege de sarampo, rubeula e cachumba. Até a idade de 29 anos, o indivíduo é considerado adequadamente vacinado, se recebeu duas doses em qualquer época da vida, tá? De 30 até 49 anos, uma dose é suficiente. Caso o indivíduo não tenha registro disso, né? Ele deve procurar para se vacinar sim. Então, reforçar também essa questão da importância do cartão de vacina, ele é um documento aí que tem que ser guardado a vida toda, né? É fundamental, é um documento que deve, a pessoa tem que ter sempre a mão. Sim, e guardar para, por exemplo, a pessoa chega com 30 anos, não sabe se tomou vacina, mas a gente tomou... É verdade. Então, às vezes vai tomar uma vacina que ele talvez não necessitasse tomar. Mas, assim, na dúvida, nós consideramos não vacinar. Entendi. Bom, para a gente finalizar, doutora, queria que a senhora deixasse uma orientação final aí, para pais responsáveis, escolas, enfim, da conscientização da importância, né? Agora, dessa campanha, mas da vacinação como um todo. É. Olha, esse susto nos alerta para isso, né? A gente diz que a gente tem controle das doenças mediante, se a gente fizer o para-caso adequado, né? Então, nós temos que manter as nossas crianças adequadamente vacinadas para protegê-las, né? E proteger a população como um todo dessas doenças que pareciam que eram passado. E agora voltam a nos assombrar. Com certeza. Então, solicitamos, né? Que os pais, os responsáveis, as escolas sensibilizem, os profissionais de saúde tenham por hábito recomendar a vacinação, verificar a situação vacinal e orientar pela busca da vacina para a colocação desse cartão em dia. E acho que a sociedade deve se mobilizar em torno dessa questão que está sendo um risco, né? De reintrodução dessa doença para a nossa comunidade. Tá certo. Qualquer dúvida, informação, pode ir lá no site da Secretaria de Saúde, né? Tem o telefone 156. Exatamente. Da prefeitura. Da prefeitura, um 156 e procurar qualquer unidade de saúde. Todas têm a vacina, leve o seu cartão de vacina, um documento de identidade e a pessoa pode verificar como está a sua situação. Tá certo. Agradeço muito, viu, doutora Lúcia? Eu que agradeço a oportunidade. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.